Oi galera, bem-vindos a Queda Livre paraquedismo, a gente está aqui em Boituva, vou saltar com o Daniel, o Daniel já está fazendo cara de mal para a galera aí, cara, eu quero ver essa cara lá na porta do avião, hein Daniel? Eu e o Fernando, nós vamos fazer a cara de mal e vamos voar assim. Ah, eu quero ver esse tipo de firmeza, toca aqui, você vê esse bando de maluco aqui? Esse bando de maluco. E aí galera, tudo bem? Vamos saltar desse avião aí? Vamos, já está aqui mesmo, já apagou agora. Ah, meu velho, isso aí mano, estamos juntos, vamos treinar no carrinho, vamos lá? Simulador de Queda Livre, mandei fazer lá na NASA, cara, olha a tecnologia que beleza, é quase uma Queda Livre. Daniel, segura o equipamento, quando a gente estiver aqui na porta agachado, não, pode segurar em qualquer lugar, deixa solto você aí, meu. Na porta, como que é a ordem? Deixa o pé para baixo aí, deixa o pé para agachado, vai pôr um quente para cima, gente que não está com medo, dá um sorriso para a câmera lá na porta, quando sair do avião ergue o pé, vai lá. Aí garoto, sabe tudo, bater no ombro, abre o braço. Certo, show. O que você está esquecendo aí? Acredito que nada, né? Tem que dar um sorrisinho para a câmera, está muito sério. Está sorriso. Vamos embora? Vamos embora. Cara é maluca, jogada do avião, vamos aí. Boa hora, meu irmão. Olha o tamanho, tudo sofre. Ai, 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 vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Boa hora, meu irmão. 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 Vamos lá! E aí, o que você achou? Chato? Louco, louco, louco demais! Bom demais, hein? Queda Livre é legal, não é? Maravilhoso! Cuidado pra não viciar, vai vender o Glader pra comprar o paraquedas, hein, mano? Parabéns! Isso aí! Dá uma nota aí de 0 a 10? 9,5! 9,5! Faltou meio pra ficar perfeito, tem que sentir firmeza, valeu! Você não vai ficar em casa vendo o YouTube e faz que nem o Daniel maluco, meu, veio saltar de paraquedas aqui da Livre! É isso aí? É isso aí! Valeu, valeu! Tchau!